Tem alguém aí? Olá, querida! Pinte nosso cavalo de rosa! Colete pompons! Deixe crescer uma juba macia! Glitter! Chifre mágico! A nuvem está aqui! Avante pra sua aventura celestial, querida! A garota come sorvete! O que é isso? Ah, é um unicórnio! Nossa, eles existem! Serva-se, querida! Você tá com muita fome! Vou trazer mais guloseimas! Obrigada, você é tão gentil! Você tá me dando um arco-íris? Até mais! Esse arco-íris vai me ajudar a me tornar uma unicórnia também! Vamos mudar o vestido! Corte as tiras! Tule arco-íris! As estrelas brilham! O unicórnio trouxe cordas! Raios em ação! Grande chifre! Complete o envoltório! Ela vira um lindo unicórnio Melissa! Vamos ao parque! Cada passo dela deixa estrelas! Tudo é verde, mas sem flores! Posso mudar isso! Perfeito! Alguém tá brigando! Eu socorro! Esses dois precisam fazer as bases! Ok! Não vai dar certo! De onde veio isso? Isso é pra mim? Sim! Que romântico! Isso é ótimo! Escolhe um cilindro! Cole o fundo! Existem novos detalhes! Cole a caixa! Dobrediças! Decore com cristais! Cor madeira! Aplique pátina! Fechadura antiga e forte! O que está armazenado neste bão antigo? As meninas subiram no antigo sótão! É assustador aqui! Megan, onde você está? Boo! Você me assustou! Vamos explorar esse lugar! Ok! Sarah, olha! Tem um baú! E se tiver um tesouro? Yay! Talvez não devêssemos abrir? Onde você está indo? Os morcegos levaram Megan para a oficina! O que? Vamos experimentar esses modelos! Adicione mangas bufantes! Olá! Junte! Rubi gracioso! Coloque uma saia curta! Saia sombria de Tully! Megan mudou muito? Yay! Que manha! Desligue isso! Minha cabeça dói! Não tem reflexo? Talvez seja diferente com a câmera? Nada! Vou ter que ir assim! Me desenhe o mais realista possível! Você é uma verdadeira musa! É assim que eu pareço? Obrigada! Ótimo retrato! Boa noite! Baú malvado! O que tem de errado com você? Pegue um fio! Faixa de cabelo com conchas! Decore com pérolas! Quem ganhará a coroa subaquática? Sarah se viu no fundo do mar! Onde estão as minhas pernas? Oh meu Deus! Sou uma sereia? Podemos nadar mais perto? Temos uma nova pequena sereia! Gente, essa linda tá em desespero! Como isso aconteceu? Nhei! Primeiro dia embaixo d'água! Tal beleza merece ser a rainha do mar! Yay! Um trono para a governante! Glória à rainha! Um pouco de magia lalilu! Pegue a cola PVA! Um novelo de lã! Passe pela cola! Enrole o balão! Metade do tubo de papel vai ser útil! Enrole o fio! De forma! Prepare uma cadeira! Enchimento fofo! Essa cadeira casulo parece estar flutuando nas nuvens! O unicórnio está em desespero! Onde eu posso sentar? Essa cama... Talvez uma cadeira ajude? Eu tenho que parar com isso! Olá, interior celestial! Estão ouvindo! Sim, sim! Ainda temos essa cadeira casulo! Só um momento! Nossa cadeira já está aqui! Viva! Uma cadeira está aqui! Ai, ela é linda! E macia! Eu sinto que estou flutuando! Ela é perfeita! Prepare corações! Estrelas! Pendure guirlandas em um palito! A vampira vai gostar dessa guirlanda! Megan volta para casa com uma pintura! Uau! O lugar mais honrado! Perfeito! Esse interior não combina em nada com o meu novo visual! Tudo precisa ser mudado! Vamos nos livrar do antigo! E agora, um redesenho! Aqui estão! Grande caixão! Ah, algo delicioso! Corações! Eles são de pelúcia! Aranha! Descubra o que fazer com eles! Nossa, que adorável! Vai complementar o interior! Agora minha casa ficou ainda mais linda! Vou pegar potes! Esvazios! Um slime! Cor errada! Cor errada de novo! Outra tentativa! Ah, sorvete! Há uma gosma rosa dentro! Adicione brilho! Mystery! Encha a jarra! Decore com enfeites! Geleia de água viva! Que interessante! Hey! Convido você a visitar a minha cozinha mágica! Os potes serão úteis pra nós! Leve uma tigela transparente! Onde estão vocês, meus amigos? Chegamos! Divide a geleia! Yes! A sereia tá com a tigela cheia! Good job! Agora colocamos tudo em potes! Nossa, a geleia está pronta! Hum! Amém! Pegue uma tampa velha! Pinte de azul! Adicione bolas de isopor! Decore as laterais! Os cidadãos do mar vieram correndo! Anexe um anel magnético! Pegue espetos! Quantas miçangas! Cartuchos! Pesos metálicos! Anexe as fitas! Varas de pescar! Pesca divertida! E sem prejudicar a natureza! Melissa está esperando a visita de seus amigos! Está tudo pronto? Onde eles estão? Uma cadeira pra vampira! Sarah, arrastar você até aqui não é fácil! E o que é isso? Tem uma cadeira escura pra você! Perfeito! E o que fazemos? Preparei um jogo pra gente! Peguei! Yay! E eu ganhei um polvo! As meninas estão apaixonadas pela pesca! Eu poderia pescar o dia todo! É tão divertido! Eu admito que eu gostei! Quanto tempo eu fiquei fora? Seu estômago está fazendo barulhos de fome! Ela precisa de um lanche! Ela está indo pra uma floresta! Conheça a vampira Glória! Ela ama a cor vermelha! Não é surpresa que até o top dela seja feito com tecido assim! O espartilho fecha com velcro! Parece que as calças não vão aqui! A vampira está sempre certa! Uau! Uma saia de cor apertada realmente parece bem melhor! Suas pernas estão cobertas com meias de arrastão! Tá faltando algo! Vamos tentar adicionar um top! Aperte o tecido preto assim! Vai se tornar mangas! E podemos fazer um colar de renda! Os melhores designers de Lali Loo fizeram uma roupa especial! Complete a roupa com uma capa vermelha e preta! Algumas rendas! E Glória está pronta para impressionar os cidadãos de Lali Tal! Mas não é tão fácil! Ela precisa pegar sua presa! E aqui está um coelho! E eu posso comer um esquilo também! Que ótimo! Mas os animais começaram a jogar tomates nela! A vampira acidentalmente engoliu um pedaço! Hum! Não é ruim! Eu não vou machucar mais seres vivos! E eu não deveria ter perseguido eles! De agora em diante vou comer frutas vermelhas e vegetais! Precisamos preparar muito suco de tomate! Sele o fundo da caixa de plástico com cola quente! Adicione rótulos! Dois pacotes de suco frescos estão prontos! Pegue uma pequena parte de um canudo! Pressione a borda! Adicione uma tampa e corte o excesso! Um tubo de pasta de tomate é sempre fácil de usar! E uma garrafa de ketchup é um bom bônus! Vagas se transformaram em saborosos tomates com cales verdes! Gloria agora os mantém em todos os lugares! Ela até dorme com seus vegetais favoritos! Minha noite começa com um copo de suco de tomate! Gloria decidiu tomar o café da manhã em seu café favorito! Há tantos pratos vermelhos por lá! Mas as pessoas geralmente fogem quando vêem um vampiro! Isso é sangue? Sabem sim! Eles não sabem que Gloria bebe suco de tomate! Ops! Eu tinha um pouco de suco de tomate no meu rosto! Miss Stephanie vai fazer um piquenique! Ela liga sua moto rosa! E ela agora está fora das corridas! É o clima perfeito para estar ao ar livre! Vamos dar um pouco de massinha aos confeiteiros! Faça três pequenos cordões! Torça-os e corte-os em pedaços separados de marshmallow! Ai, quantas delícias! Envolva-os em saquinhos! Adicione um rótulo e decore com laços! Alguém vai comer um lanche fofo! Stephanie chegou ao acampamento! É um lugar perfeito para um piquenique! Então ela coloca um cobertor! Vou sentar-me aqui! Seus marshmallows favoritos já estão começando a derreter! Vai ser mais divertido com música! Galhos secos, venham cá! Vamos acender um fogo! Ah! Meu sonho de vida é só alguns marshmallows! Mimos fofos são um jantar perfeito! Ela provavelmente vai ter alguns sonhos bem brilhantes! É tão bonito aqui! Uau! Steph tá voando em unicórnio mágico através das nuvens fofas e arco-íris! Ah, foi um sonho tão bom! É como se esse tecido brilhante fosse feito por unicórnios mágicos! Traça uma silhueta e faça algumas peças! O macacão se encaixa perfeitamente! Tiras de pele falsa vão decorar a gola e as mangas! Tênis de plataforma elegante parecem e soam incríveis! Faça rabos de cavalo altos! Nesses cabelinhos são a combinação perfeita! Todo unicórnio precisa de um chifre mágico! E pompons vão decorar sua roupa, cabelo e sapatos! Há asas feitas de pena de papel atrás das costas de Steph! E um par brilhante permite que brilhe mesmo através das nuvens espessas! Esse unicórnio tem uma cauda especial feita de extensões de cabelo coloridas com um lindo laço! Steph tá irreconhecível! O novo visual dela tá incrível! Essa floresta é mágica! E ao acordar, ela percebeu que se parece com seu personagem favorito de contos de fada! Ah, isso é um unicórnio! Excelente! Vamos ver que barulho é esse! Depois de olhar em volta, Steph viu as pessoas malhando! Oi, eu sou Hannah! Eu sou Steph! Você é atleta? Sim! E você deve ser um unicórnio? Eu acho que sim! Vamos malhar juntas! Então a nossa unicórnio começou a se exercitar e sua amiga está ajudando! Foi muito bom pra sua primeira vez! Precisamos de água! Esses discos de isopor são leves, mas eles serão bons pra alguém que acabou de começar a malhar! Pinte-os de vermelho e escreva o peso em cada um deles! Adicione discos à barra! Eu posso treinar meus dedos ao mesmo tempo! Os pesos são a maneira perfeita de começar a se exercitar! Duas miçangas e uma lousa de um palito de dente formam um dispositivo simples! As barras são colocadas em um suporte especial de acordo com o seu peso! Vou levar esses! Eles não são muito pesados, mas também não são muito leves! Glória também leva um estilo de vida saudável! Oi! Oi! Esse é o lugar onde as pessoas malham! É claro! Escolheremos um programa especial pra você! O treinador escolhe o nível de exercícios físicos para a nossa vampira! Flexões! Ótimo! Agora vamos fazer exercício numa bola! Depois fazer os pesos! E agora temos o exercício final! Supino! Vamos começar com um disco! Eu preciso de mais! Isso tá muito fácil! Você deveria ganhar peso mais gradualmente! Não! Eu quero agora! A vampira pode levantar até mesmo o seu treinador! Você vê? Eu estou ótima! Tô chocado! Ops! Eu esqueci que é pesado! Faça pernas para uma banheira! Apare rolhas assim! O que são isso? Cascos? Esse é tão criativo! Pinte a base de branco e os cascos de ouro! Eles ficarão tão fofos com pelos artificiais! É hora de fazer a instalação da banheira em si! Decore o recipiente com fitas brilhantes! E extras que brilham como cristais mágicos! Glitter arco-íris também vai decorar a banheira! Que lugar confortável pra relaxar! Depois de um dia de exercícios, Stephanie tá relaxando em uma bela banheira! Água morna, paz e sossego! Faça um banheiro! O recipiente fica melhor em preto! Tampanhos de ouro em vez de pernas! Que elegante! Instale um canudo como torneira! Até as maçanetas são feitas de ouro! Faça uma mesa de sisal brilhante! Glória sempre toma banho depois de ir à academia! O quê? Eu tô sem água! De repente, ela teve uma grande ideia! Por que não encher a banheira com suco de tomate? Tem um pouco... Vou levar mais! Uma caixa já deve ser suficiente! Vou ter que espremer! Danças de tomate! Yes! A vampira tá bebendo seu coquetel favorito! Um tomato Mary! O suco de tomate é muito mais saboroso com um pouco de sal! E o banho vai funcionar melhor assim! Despeje sal vulcânico, sal marinho e até sal do Himalaia em garrafas! A apresentação é muito importante! Etiquetas de designers, laços e rolhas! Cada detalhe está perfeito! Glória escolheu pessoalmente os sais certos! Ela com certeza adora banhos! A vampira decidiu relaxar depois da academia! Quase me esqueci do sal marinho! Ah! Algo tá acontecendo com o suco de tomate! O pequeno vulcão do tomate quase criou uma explosão de lava! Ah! Acabou tudo bem! Quem é a mais bela de todas? Ah! Parece que tem tomates demais! Eu tô me transformando num tomate! Anote uma receita para uma bomba de banho! Club soda, ácido cítrico e corante alimentar! Enche o molde de silicone com ele! Precisamos de mais glitter! É tão lindo! Coloque pequenos corações em sacos! Nossa unicórnio adora se cuidar! Stephanie tem muitas bombas de banho! Meu tipo favorito são corações de morango! Apenas uma não é suficiente! Mais bombas de banho significam mais espuma! Minha pele tá brilhante! Meus músculos estão relaxados! Tá perfeito! Nosso bebê tá dormindo! Mas o cachorro tá entediado! Ai! Eu tô em Lailu! Vamos fazer um party fofo! Uau! Adicione orelhas! E franjas brilhantes! Onde tá nossa pequena? Oi! Meu nome é Si! Uma amiga veio visitar um unicórnio! Si! Quer brincar de esconde-esconde? Claro! Pronto! Não! Aqui vou eu! Si! Correu pra se esconder! Não há como ela me achar aqui! Ai! Eu te achei! O que eu posso fazer? Todos podem ver meu chifre! Na hora de descansar! Que infância maravilhosa! Faça uma moldura de carrossel com suporte de plástico! Pinte tudo de uma cor mentolada! Pinte parte dela de rosa! Vamos instalar a estrutura no disco! Corte o fio e prenda as peças! Hum! Servete! Que delícia! Podemos comê-lo mais tarde! Mas por enquanto precisamos de estatuetas de unicórnio! Pinte! Os cavalos estão prontos! Decore o carrossel com miçangas! Ah! Eu gostaria de poder montar também! Que belo dia de sol! A babá e o bebê foram ao parque! É um ótimo dia pra passear! É tão divertido aqui! Uau! Que máquina de prêmios interessante! Podemos jogar também? É claro! Vamos ver o que temos! Um unicórnio! Posso ter um bilhete? Aqui! Bom passeio! Os unicórnios estão girando e as crianças estão adorando! Nossa! Nossa! Uma foto pra lembrar desse dia lindo! Transforme a boneca LOL num unicórnio mais velho! Uau! Prancha colorida! Faça uma saia fofa com fitas de cetim! Aro rosa! Uau! Você tem chifre e orelhas! Que menininha fofa! A unicórnio se está se divertindo nas nuvens! As nuvens são tão macias! Após pular, Cici deitou pra descansar um pouco! Ai, que chuva brilhante! Essa estrela pousou bem em Cici! Eu não te disse? Assim que as primeiras estrelas se acendem, eu as pego com o meu chifre! Vamos precisar de uma fita pro nosso novo ofício! Agora temos uma cadeira de balanço! O papel colorido se desfez em listras multicoloridas! Que fofo! É um arco-íris! Pegue alguns anéis de plástico! Decore com corações grandes! As crianças vão adorar esse brinquedo! Nosso bebê precisa dominar suas habilidades de unicórnio! Não é fácil controlar essa magia! Diga-me, como eu posso conjurar algo? Você precisa desejar algo e acreditar em milagres! Eu vou tentar! Ops! Não era isso que eu queria! Cactus fofos! Mais uma vez! Escovar meu cabelo? Ok! Vai ser útil escovar o meu rabo de cavalo e minha crina! Mas ainda assim, eu quero uma prancha de equilíbrio! Oba! Funcionou! Legal! Você pode andar o dia todo! Minha vez! Olá! Você está aqui para um novo visual! Aham! Que silhueta perfeita! Duplique o espaço em branco no eco-pele do arco-íris! Que corpo fofo! Escolha os adesivos mais bonitos! E um coração na testa! Uau! A calda é a próxima! O unicórnio mais fofo do mundo! Si está crescendo! Ela e suas amigas decidiram passar a noite em uma completa escuridão! Amigas se reuniram ao redor do fogo! É hora de contar histórias assustadoras! Era uma noite escura e tempestuosa! E dois unicórnios estavam no gramado! Quando de repente, Mortícia apareceu detrás de uma árvore! Ela queria roubar os unicórnios mágicos para ganhar a beleza eterna! Ah! Peguei! Todos desapareceram no nevoeiro e nunca mais foram vistos! Ai! Que assustador! Ah! Vamos lá! Eu não acredito nisso! Não acredite no que quiser, mas... Oh! O que foi isso? Ai! Esse arbusto está se movendo! Salve-se! Quem assustou os unicórnios assim? Ah! É apenas um gatinho cinza que queria se aquecer perto do fogo! Isso virá a calhar! Essa barredura de arco-íris vai se tornar uma capa para o nosso diário! Corte o papel colorido em páginas! Nesse laço vai cuidar da segurança! Agora os segredos estão trancados às sete chaves! Todos os seus segredos podem entrar aqui! A unicórnio está de volta em casa! Ai! Que dia cheio! Tanta coisa aconteceu! Chuu! Meus queridos gatinhos! Vocês são tão reconfortantes! Ah! Certo! O diário! Obrigada pela chave! Sem você eu definitivamente teria perdido! Então meu segredo é... Eu posso falar com animais? Os gatos são os melhores animais para conversar! Vamos anotar e trancar para que ninguém saiba! Apenas... Shhh! Ninguém pode saber sobre isso! Bom sonho, Si! Manteremos o seu segredo intacto! Olá! Ei! Cadê minha juba luxuosa? Espera um minuto! Lali e Lu vão cuidar de tudo! Cachos e uma trança com strass vão completar perfeitamente o seu visual! Belo corte de cabelo! Um chifre com orelhas apareceu no topo de sua cabeça! Que beleza! Vamos preparar o tecido arco-íris para a roupa! Corte os espaços em branco! Nossa saia está pronta! Amassado fofo, substitui o top! Sandálias de prata são decoradas com pompom! Agora ela está pronta para sua vida adulta! Seu doce lar está cheio de fotos! Ai, tantas lembranças! E essas são as minhas fotos favoritas! Oh! Alguém está aqui! Olá! Você chamou o tosador? Exatamente! Meu cachorro sentiu tanto a sua falta! Ele precisa de uma massagem e de um corte de cabelo! Calma! Eu sou profissional nisso! Primeiro, dê um bom banho no bebê! Ele adorou o banho de espuma! Agora, secando e modelando! E um toque final! Uau! Que acessório maravilhoso! Que encantador! Prepare papel de espuma azul! Adicione duas peças! Fixe as metades nos anéis! E aqui está a nossa carteira de motorista! A nossa C poderá dirigir um carro legalmente! Decore a capa com adesivos fofos! Ela está tão independente agora! A autoescola começou! Esperando pelo último aluno! Desculpa! Estou um pouco atrasada! Isso definitivamente não vai acontecer de novo com o carro! Por favor, sente! Hoje é um dia importante! É o dia do seu exame! Preste atenção aos sinais e não confunda nada! O tempo acabou! Entregue! Nossa! Acho que temos uma aluna com nota perfeita! Parabéns, Unicórnia! Você conseguiu 100 pontos! Ai, obrigada! Eu me esforcei tanto! Eles vão me dar uma carteira de motorista? Claro! Vamos primeiro tirar uma foto! Aqui está a sua carteira! Uau! Obrigada pelas aulas tão importantes! Parada! Esse carro precisa ser melhorado! Assentos peludos parecem muito melhores! Desenhe corações! Os limpadores de cachimbo macio são perfeitos! Cílios nos faróis e um volante fofinho! Vamos fazer a nossa Unicórnia feliz! Ah, o que é isso? Eu não posso acreditar! Esse é um carro tão legal! Pise no acelerador! Recue um pouco! Ops! Eu bati numa palmeira! O que eu faço? A mecânica do Lali Lu vai consertar tudo! Você tem seguro? Se apresse! Enrole pedaços de espuma em cobertores coloridos! Quem se esconderá neles? Pegue um gesso das irmãs Babyloss! Deixe assar por um minuto! E... um milagre! Você pode imprimir seu rosto no molde! Desenhe olhos, franja... Coloque toucas de renda nas pequenas! Amarre os envelopes com fitas! Três gêmeas! Uau! Ai, que unicórnia sortuda pra ser mãe de bebês tão doces! Vamos fazer um check-up agendado! Vamos medir a altura... Tudo parece normal! Vamos anotar! Bom, mamãe! Parabéns! Vocês estão prontas pra ir! Eu tô tão feliz! Minhas bebês adoráveis! Obrigada, doutora! Se cuida!